Oi, eu sou a Fernanda, do Rio de Janeiro, moro nos Estados Unidos e eu viajo com Traveling Share. Começando o dia, hoje é um pouco tarde, quase uma da tarde, o dia começa com café da manhã. Estamos na casa da prima da Mia, a Vanessa e a gente estão preparando café para nós. Prima da Mia mora nessa casa, até uma hora a gente começou o iogurte. Que bom que vocês vieram, eu deixei a vizinha de café. E aí? Boa tarde, boa tarde. Ô alemão, ô alemão. Ei! Não sei, o que vocês estão preparados para almoçar? Almoçar não é café? Não, o café está pronto, mas já vamos pensar no almoço também. Pão, bolinho, bolacha, Nutella. Tem a Nutella super saudável. A maionete, né? Não tem nozes, nozes é saudável. É. Que bom? Que bom? Quê bom? Que bom? Que bom! Adivinha, peguei o Rômulo comendo Nutella, coisa que ele não deveria, e aí eu tinha que lavar o carro, o que ele falou? Tô cansado, vai lá você. E aí estou aqui, no Lava Jato, esperando o carro ser lavado, porque acho que faz mais ou menos uns dois países que o carro não é lavado. Como a gente tem um compromisso importante com o carro na segunda-feira, a gente não podia ir com o carro sujo. Carro limpo, agora a gente pode seguir viagem, porque a gente tá se despedindo aqui da cidade onde minha prima e minha tia mora, pra seguir viagem. Por mais que a gente queira ficar bastante, estar gostoso com a família, a gente tem que seguir viagem de alguma forma. Agora o próximo destino, a Coutainha. Não durou muito eu na direção, consegui ficar 10 minutos, mas eu perdi a direção pra ela. Diz ela, pega esse computador e vai editar vídeo, eu dirijo. Aqui, tá aqui. Não tá editando ainda, gente. Não acatou. Mal saímos da cidade, eu já perdi a direção. Primeira vez que a gente tá sendo parado pela polícia nos Estados Unidos. Eu tava dirigindo, ele pegou o passaporte, pegou todos os documentos, checou. Ele sabia que eu já tinha tido uma carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Da época que eu morei aqui, estudei, eu tinha uma carteira de motorista, ele sabia o endereço que eu morava. Sabia quando eu saí do país. E aí ele veio me perguntar justamente isso. Aonde eu morava, o que eu tava fazendo aqui e quando eu fui embora. E ainda fez piada, assim. É engraçado como eu consigo saber tudo da sua vida, né. No fim, não deu nada. Que bom que a gente tem tudo certinho, né. Nós tínhamos uma garrafa de cachaça aberta dentro do carro. Não pode andar com bebida alcoólica dentro do carro. Garrafas de nada, nada, nada de álcool. Pode ganhar uma multa muito, muito grande. A gente aproveitou a primeira parada, botou a garrafa lá pra trás. A gente teve muita, muita sorte que ele não fez a vistoria no carro. Continua direto. Continua direto. Mais uma nova casa nos esperando. Nova casa, novas histórias. O endereço é 1 e 3, né. Tem vários 3. A gente não sabe qual é dos apartamentos. A gente tá tentando digitar o código que ela nos passou, mas não funcionou. Provavelmente a gente tá no lugar errado. A gente acha que é esse agora, número 3. Vamos cruzar os dedos. Nada? O que a gente faz? Nossa, o seu grito? Lu! Ah! A Lu, essa que vai abrir a porta daqui a pouco, é minha amiga. A gente estudou junto na época que eu morava aqui. E agora, ela é uma fotógrafa. Uau! Espera aí que a gente tá com a mudança aqui. Ah, tá! Menina! Eu falei, meu Deus, a Mirella se perdeu. Não, eu já tava desesperada porque faz meia hora que a gente tá aqui pro lado de cama. Meu cabelo todo em pé, rola, sacanagem. Tá bonita! Tira! Prazer! Tudo bom ou dois? Carioca dá dois, né? Tudo bom. Tira, eu tava numa noite inteira. Eu falei, olha, eu ganho isso. Tira! Pois é, entrar. Oi, Ramião. Bom, bom de ver você de novo. Bom de ver você também. Oi, bom de ver você. Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom? Sim? Bom de ver você. Bom de ver você. Que a Mi falou que tá de dieta, né? Então ela já tá preparada. Tu acreditou nela? Eu acredito nela. São muitos anos, né, que eu conheço, então eu tenho que acreditar na pessoa, né? Você também, Romulo. Obrigado. Muito obrigado. Eles acham que a gente passa fome, será? Não? Toda casa eles... Ah, tem que comer, tem que comer, tem que comer muito fraco. Mas é, eu acho que quando vocês estão na rua, aí o polo pensa, né? Uma hora que a gente tá aqui, eu já tô até de pijama, ó. Adivinha o que ela tá preparando aqui? Vem comer outra coisa. É um sanduíche de... Eu tô virando chef, né? De fotógrafa pra chef. É um sanduíche de pastrami, mas é um pastrami de... Pastrami? É conhecido também como... Embutido? Muita fala português, gente. Fala português, eu entendi tudo que a gente tá falando. Fala um pouco. Fala um pouco e qual que é o time, Muita? Fala bem. Não! Eu achei que era o winter de Porto Alegre? Claro, mas eu gosto de entro também. Ah, que boa. Mas sou flamenguista. E falou como carioca. Um, dois, três. Fala qual carioca, né? Um cento e dez. Mais de meia-noite, a gente tá indo pra cama agora. Hoje vai dormir essa cama luxuosa. Super confortável. Aqui é o quartinho, as nossas coisas, nosso guarda-roupa. Vamos dar tchau pra eles, antes com os dentes. Guys, thank you for tonight. Oh, um prazer. Cara, se você botar esse vídeo com eu com esse cabelo, eu vou te matar. Mas esse cabelo tá bonito. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Escavou os dentes? Se quiser aparecer nosso vídeo, sair nosso vídeo, não esqueça de mandar aí pro Twitter ou pro e-mail. Carinha David cansada. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau.